Próximo sorteio, técnico concomitante em eletrotécnica noturno do campus Vitória. Técnico concomitante eletrotécnica noturno do campus Vitória, selecionamos o arquivo e vamos abri-lo. Então o sistema já reconheceu todos os 735 candidatos inscritos para o curso. O nome do arquivo de download já foi alterado, vamos realizar o sorteio. O sorteio já foi realizado e o arquivo já teve o download concluído, vamos seguir para o final da lista. Técnico concomitante eletrotécnica noturno do campus Vitória. Técnico Técnico concomitante eletrotécnica noturno do campus partiu. Estamos nos aproximando de metade da lista já. Vamos lá. Estamos nos aproximando já do final da lista. Pronto, chegamos ao final. A semente pode ser conferida e vamos prosseguir para o próximo sorteio. Pronto, chegamos ao final. Pronto, chegamos ao final. Pronto, chegamos ao final.